fala aí pessoal eu vou estar compartilhando com vocês aí como está desativando a verificação de disco quando você liga o computador e fica aquela tela cheia de letras e números preto e branco aí no seu Windows 10 para você aí que o computador está ligando você vai estar vindo na barra de pesquisa e digitando aí CMD vai com o botão direito do mouse e vai executar como administrador ok vai clicar em sim e vai abrir o seu CMD aí como administrador perfeito agora se o seu computador não liga você vai fazer o procedimento que eu vou estar deixando o link abaixo aqui para você está chegando no CMD também tá bom às vezes o computador faz a verificação de disco aí mas ele não liga ele não inicia o sistema só fica fazendo a verificação de disco aí você vai estar copiando no comando que eu vou estar deixando na descrição do vídeo para facilitar e vai estar é colando aqui ó e você vai dar um enter só vai acontecer isso tá pessoal o tipo do sistema de arquivos é ntfs e aí você reinicia o computador e vê se resolveu aí um próximo passo que a gente pode estar tentando aqui ó se você reiniciou e não deu certo aí esse comando aqui ele vai desativar verificação do disco tá bom tá bom vou estar fechando aqui ó vamos estar pesquisando aqui por regedit e ou você pode apertar a tecla Windows mais R e está digitando regedit também clique em sim aí vamos aqui pessoal em que lock machine vamos estar expandindo vamos abrir aqui vamos estar vindo aqui em system agora vamos aqui em corrente control set vamos expandir também vamos expandir aqui agora encontro vamos descer até lá embaixo na letra S está vindo um pouquinho para cá vamos está vindo aqui ó seção managem tá não precisa expandir só abre só ok vamos em boot execute dá dois cliques vamos estar abrindo aqui ó no seu no caso vai estar dessa forma aqui no seu tá bom o que que você vai fazer você vai estar apagando asterisco que vai tá aí ok apaga o que tiver aí e deixa do jeito que está aqui no meu vai dar um ok pode estar é fechando o editor de registro vamos está fechando e reinicia o seu computador tá bom iniciou seu computador deu certo funcionou beleza pessoal continuou dando o mesmo erro vamos fazer mais um procedimento rápido aqui vamos apertar a tecla o Windows mais pause break se você não achar aí o Windows mais pause break ela vai abrir essa tela aqui ó que é a de informações do seu sistema aí para gente ir em configurações avançadas se não abrir abre uma pasta qualquer aí vem aqui no meu computador botão direito do mouse e se você não tiver o ícone meu computador na área de trabalho propriedades e ele vai abrir a outra mesma as informações ok posso fechar a pasta lá e vou vir aqui em configurações avançadas do sistema vou estar abrindo ela aí vou vir aqui ó em configurações inicialização e recuperação do sistema configurações e agora vamos desmarcar essas duas caixas aqui também pessoal falha do sistema vamos desmarcar gravar um evento de log do sistema e reiniciar automaticamente desmarcou essas duas caixas aí dá um ok outro ok e reiniciar seu computador novamente aí para ver se deu certo tá bom mas Anderson meu computador não entra no Windows ele não permite que eu entre no Windows como que a gente pode estar fazendo isso o link vai estar aí na descrição do vídeo como você está iniciando computador já em tela de reparo ok vou iniciar o computador em tela de reparo aqui vou mostrar somente os caminhos para vocês e vocês façam o mesmo procedimento que eu fiz aqui na minha área de trabalho bom pessoal para você aí que o computador não está ligando para você cancelar a verificação de disco ou outro procedimento que você queira fazer aí eu deixei na descrição desse vídeo você vai estar vindo aqui agora soluções de problemas opções avançadas e a gente fez dois procedimentos a gente fez no no cmd e a gente fez outro no regedit não sei aqui vamos estão abrir o cmd abre o cmd ele vai pedir a senha tá bom você vai precisar colocar sua senha ou está abrindo aqui ó eu vou clicar no meu nome aqui para ele está abrindo vai pedir a minha senha se não tiver senha só clicar em continuar tá bom pessoal e aí você vai digitar aquele mesmo comando lá e para acessar o regedit também pessoal aqui pelo próprio cmd você vai digitar aí ó regedit para estar acessando as configurações aí e está fazendo o mesmo procedimento que eu fiz com Windows ligado tá bom sem nada disso resolver pessoal nada do que eu mostrei aqui resolver o seu problema aí aí você vai ter mais outras duas opções aí ó pessoal além de formatar solução de problemas restaurar o PC onde você vai remover tudo do seu computador cuidado aí para você não perder seus arquivos ou aqui ó manter os seus arquivos e aplicativos e configurações pessoais tá bom ele vai fazer uma espécie de reinstalação do sistema operacional aí antes disso você pode estar vindo aqui aqui ó em opções avançadas restauração do sistema e verifique aí se você vai ter algum ponto de restauração no meu caso aqui eu não tenho nenhum porque eu apaguei todos mas se você tiver algum ponto de restauração aqui você vai escolher a data e vai estar avançando tá bom caso contrário pessoal nada resolvendo a melhor opção é você está formatando o seu computador infelizmente aí faça um backup baixa a imagem do sistema operacional do Windows 10 lá no meu canal tem vídeo ensinando como você criar o seu pendrive ou seu DVD com Windows 10 original da própria Microsoft deu uma conferida lá na playlist de informática vou ficando por aqui espero que essas dicas tenha te ajudado aí um forte abraço deixa seu like se inscreve no canal Deus te abençoe E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí